Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lê, e o dia de hoje é vídeo de comprinhas. Algumas coisinhas que eu vou mostrar aqui, eu já tinha mostrado lá no meu stories do Instagram, que são as coisinhas da Sephora, aí eu tava esperando chegar beleza na web, e nesse meio tempo que eu vi o meu último vídeo, que foi o vídeo de bolsas, eu dei uma passadinha na Zara, mas eu já conto. Começando por Sephora, esse mês de julho, já desde o final do mês passado, pra falar a verdade, algumas coisas estão em desconto, mas a grande maioria das lojas, de todos os departamentos, você imaginar, maquiagem, cosmético, roupa, tênis, a grande maioria das coisas estão no desconto, porque sempre tem desconto no mês de julho e mês de janeiro, é sempre mês de saldo, inclusive eu deixo sempre pra comprar as minhas coisas nessa época, ou época de Black Friday, então eu fico ali me segurando e segurando, quando entro nos descontos eu acabo virando um pouquinho uma mão aberta, né, inclusive devo parar, porque eu preciso de roupa de academia e de tênis de academia. Mas, começando por Sephora, estava no desconto no site há mais de uma semana, acho que ficou uma semana no desconto, aí eu acabei indo na loja física, e peguei perfume de Guerlain, esse daqui, gente, eu falei dele lá no Instagram pra vocês, eu não conhecia esse perfume, né, conheço só a linha A com alegoria de Guerlain, que tem várias colônias, esse daqui não é colônia, tá, não é de toalete, ele é o de Parfum, que é essa versão aqui, que é a Rosa Palissandro, e eu já tinha visto que ele estava no desconto no site, mas eu não quis dar um blind, porque eu não conhecia o cheiro, e assim, eu fico meio assim de dar um blind, isso é uma coisa que eu não gosto muito, né, como eu já tinha provado alguns dessa linha aqui, alguns eu gosto, outros não. Eu já provei uma vez um dessa linha, que tinha um cheiro maravilhoso, que chama Ginger Picante, mas ele saiu de linha, então eu fui lá na Sephora pra provar esse daqui, e ver se ele era bom, porque junto com alguns outros ele estava no desconto, e se o site tiver em desconto e não tiver desconto na loja, na hora que você vai passar no caixa, você abre o site e mostra, fala, ó, esse aqui tá com desconto, aí a pessoa te dá o desconto do site, lá na loja física da Sephora, na hora do pagamento, e eu peguei um Rosa Palissandro, que é essa coisa maravilhosa de Deus, esse daqui, ele é dessa versão, que é o de Parfum, mas ele é o Aqua Alegoria Forte, que tem esse rótulo assim, tá estourando um pouquinho aqui por causa da luz, mas esse daqui é esse que tem o rótulo em dourado, se eu não me engano, o rótulo dos outros tradicionais, que são as Eau de Toilette, eles têm o rótulo branco, tá? Dessa linha aqui forte também, se eu não me engano, tem o Rosa Roça, o que tiver falta eu vou colocando aqui, tá? Tem um que se chama Rosa Roça, e tem um outro que se chama Oud, e mais alguns outros, e esse Oud é um de madeira, um cheiro amadeirado, que é maravilhoso, perfeito, gostei bastante, mas esse daqui, que é o Rosa Palissandro, ele é um perfume de notas amadeiradas com rosa, tá? Eu vou falar mais dele num vídeo de atualização de perfumes, que eu tô devendo, inclusive, mas toda vez que eu vou gravar esse vídeo, ou atacar minha rinite, ou comprando um novo perfume, aí eu não sei ainda avaliar, e eu fico guardando ele pra depois, mas ele vai sair, provavelmente agora pro próximo mês, que a gente já tá praticamente no meio do mês de julho, tá? Mas eu tô apaixonada no cheiro desse perfume, que é um cheiro de madeira com rosa, e é uma madeira especiada, e mais algumas outras cocitas que tem aqui, que eu ainda não consegui definir, mas que ele é perfeitinho, e eu tô mais feliz ainda, porque eu peguei no desconto, paguei mais barato, esse daqui é a versão de 75ml, e se eu não me engano, tem versões maiores, tá? Mas esse aqui é o Aqualegoria Forte Rosa Palissandro, de Guerlain. E no dia eu tinha ponto, então eu troquei por esse produto aqui, dessa marca, que se chama Care Natural Beauty, que se eu não me engano, gente, essa marca aqui, ela é uma marca nacional, tá? Troquei por uma água de beleza, essa daqui, se eu não me engano, foi mil pontos, mil e oitocentos pontos, não sei. Eu adoro um clubinho de pontos, e eu tinha pontos lá na CFA, que eu não uso desde o ano passado, então se eu não me engano, essa daqui é full size, coisa que vocês sabem que é muito difícil, na CFA, no clube de pontos, ter produto full size, eles costumam dar mais, assim, coisa tamanho viagem, às vezes miniatura de alguma coisa, mas eu vou falar pra vocês, que agora que deu uma melhorada, nos resgates da CFA, porque teve uma época, assim, que tava só pela misericórdia. Esse aqui é dessa marca, Natural Beauty, tá? Eu não sei se esse aqui é full size, ou se ele é travel size, mas é uma água de beleza, com 50ml, tá? Eu achei digna, é uma troca digna, só corrigindo, tá? Não é uma água de beleza, aqui diz que é bruma facial, tudo em um, 100% livre de toxinas, high clean beauty, low impact, hidrata e tonifica a pele, prepara a pele para o skincare, e fixa a maquiagem. E aqui no rótulo diz que é uma água termal, gostei bastante, tá? Eu já uso água termal, gosto bastante de água termal, eu tenho a água termal da Avene, que eu tô usando da Avene, e a água de uva da Codaly, que a água de uva não é uma água termal, mas faz mais ou menos, às vezes, de uma água termal, e eu vou colocar essa daqui agora na rotina também. Principalmente agora que esfriou, eu tento tomar um banho um pouquinho mais quente, e aí sempre que eu saio do banho, eu já dou uma espirradinha de água termal ali, depois do tônico, para dar aquela acalmada na pele, conto depois se for bom, tá? Mas aparentemente é um produto nacional de formulação vegana e orgânica, e você pode ir reaplicando, sabe? Essa que você passa antes da maquiagem, depois da maquiagem, para refrescar a maquiagem, para refrescar a cara, para refrescar o humor. Aí junto veio isso daqui, que é o quê? Forever Glow Star Filter, de Dior. Veio aqui uma amostrinha, que claramente não deve ser no meu tom, mas isso daqui eu acredito que seja uma base. Aparentemente não é uma base, tá? Acho que isso daqui funciona como um primer, mas ele tem cor, ó, dá para ver que tem cor, mas aqui diz que é Neo Multi-Use Glow Booster Perfecting Fluid, é um fluido aperfeiçoador, acho que é tipo uma pré-base que você vai passar, que vai servir ali como alguma coisa para dar um glow, tipo um primer mesmo de maquiagem, só que não um primer para poro, mas sim um primer para glow, e aí depois você passa a maquiagem, ver o que acontece. É da Dior Lançamento, tá? Enfim, não sei se eu consigo usar dessa cor e nem com essa quantidade, mas veremos se for bom ou conto do sachezinho e vídeo de acabados. Semana passada, retrasada, não lembro mais que dia que foi, eu peguei algumas coisas na Beleza na Web, tá, gente? E foi um dia que eu peguei e vinha muito brinde, então assim, essa caixa está pesada, porque tem coisa grande aqui dentro, e veio, assim, acho que uns quatro travel sizes aqui dentro, mas a gente já vai já descobrir o que que é o quê. Ai, que saudade de uma caixinha, né, gente? Quem está aqui ainda da época lá, da The Beauty Box, que eu fazia os unboxings das box da Beauty, eu descobri por que que não tem mais. A Beleza na Web comprou a The Beauty Box e a marca The Beauty Box não existe mais, por isso que as caixinhas acabaram sendo descontinuadas, estava tendo problema com as coisas que... Olha o tanto de coisa que tem aqui. Estava tendo uma época problema com coisa que ia chegar, é porque estava nessa transição de troca de dono, de troca de estoque, então, enfim. Então acaba que hoje a loja The Beauty Box não existe mais, por isso que fecharam as lojas físicas, o site ainda ficou por um tempo, as boxes ficaram até 2022, se eu não me engano, e aí depois saiu tudo do ar, hoje nem tem The Beauty Box mais. Enfim, triste, né, porque eu gostava de muita coisa de lá. Começando por... Peguei dois Cetaphil, Cetaphil loção hidratante e Cetaphil creme hidratante. Quero testar os dois para a gente poder ver qual que é a diferença de aplicação, de durabilidade, de sensação de corpo, se tem algum desses dois aqui que dá firmeza. Esse daqui é para pele sensível normal à seca e esse outro aqui é para pele extremamente seca e sensível. Eu falei em algum vídeo aí atrás que depois da dengue eu comecei a ter muito ressecamento na pele e ressecamento nas extremidades, assim, nas mãos e nos pés. Eu já fui na Dermato. Eu vou falar sobre isso num vídeo dos produtos que a Dermato me passou para esse tipo de problema dermatológico recorrente ali à desidratação da extrema que teve na pele depois do quadro de dengue. Enfim, eu não gosto de ficar falando sobre isso porque já passou, mas eu tenho ainda algumas sequelas de algumas coisas. Foi um pouco traumático, mas enfim, eu estou usando os hidratantes que ela me passou, tá? Ela me passou Mantecorp e Hidrapurim, um outro produto para passar no meu cabelo porque estava caindo. Porém, entretanto, depois que eu terminar de passar os que ela me receitou, eu vou fazer o teste dos dois Cetafil, tá? Há muito tempo atrás eu usei um Cetafil gringo. Nem, eu nem lembro, gente. Eu ia até fazer uma resenha para por aqui no canal, mas já faz um tempo. Era uma época que não tinha muito Cetafil por aqui, eu não lembro qual foi que eu usei, se eu usei creme ou se foi loção. Eu tenho uma leve lembrança de que foi creme hidratante e não loção hidratante, mas ele tinha vindo nessa embalagem aqui. Só que agora, quando você compra nas farmácias aqui, eles diferenciaram dessa forma, esse creme e esse loção. E o meu que eu usei da gringa, eu tenho quase certeza que era creme, só que era nessa embalagem e foi um dos melhores hidratantes que eu já usei assim na minha vida. Eu só não achei que ele foi melhor porque ele não tinha cheiro e eu sei que a proposta dele é não ter cheiro por conta de pele sensíveis e alérgicas ou que estão passando por algum quadro que não pode ter perfume, eu não possa ter cheiro no hidratante. Mas assim, foi um dos melhores hidratantes que eu já usei na vida. Próximo de Beleza na Web, peguei o Sr. Seu Biore, que é o meu hidratante favorito do momento, porque o meu hidratante da Biore tinha acabado. Eu comprei um Isdine Photo Protector, que era um dos meus hidratantes favoritos da minha vida. Tem resenha dele aqui no canal, só que eu não sei o que aconteceu com o Isdine, que a formulação mudou e agora o Isdine esfarela no rosto. Alguém mais aqui tinha comentado no vídeo de usadinhos do mês de julho que eu falei sobre isso, falei que o Isdine Photo Protector estava esfarelando o meu rosto e alguém respondeu lá nos comentários que também estava esfarelando no rosto. Então assim, gente, eu suspendi o uso, não consigo mais usar porque se eu passasse ele por baixo de maquiagem, fizesse o skincare normal e depois viesse com a proteção solar e aí começasse a passar base, corretivo, qualquer coisa que eu passasse por cima, se fosse fricção ou se for mesmo em batidinhas, ele esfarela por baixo. Então assim, o protetor solar, eu tenho a sensação de que ele sai inteiro do rosto e fica esfarelando, parece que ele vira uma película. Então assim, gente, eu suspendi o uso do Isdine, eu nem cheguei a terminar de usar o vidro que eu comprei, ainda falta um quarto de produto para acabar, mas assim, esfarela, fica horrível por baixo de base e se você for passar ele sozinho, também fica muito ruim porque ele também esfarela e aí aqui perto da raiz do cabelo fica esfarelando, fica grudando no cabelo, assim gente, um pesadelo. Então eu acabei pegando de novo o Biore, que é maravilhoso, perfeito, eu adoro esse protetor solar, tem resenha dele aqui no canal, tá? Eu sei que algumas pessoas às vezes reclamam um pouquinho de que parece que deixa a pele um pouco oleosa, deixa com glow, enfim, às vezes não gosta, mas pra mim, eu me dou super bem com ele, super bem com ele por debaixo da maquiagem, eu selo um pouquinho mais na região central nos dias de muito calor, mas agora que tá mais friozinho, enfim, gente, eu gosto muito dele e continua sendo perfeito, não troco mais. Peguei também lip balm da Nivea, vocês sabem que eu não vivo sem lip balm, esse daqui é lançamento da Nivea, que é esse lip balm ultra e alurônico hidratante labial, que é dessa corzinha aqui, que é o cinza, tá? O meu favorito da minha vida inteira é o branquinho que tem fator de produção solar, que se eu não me engano, o nome dele é Nivea Mad Repair, vou colocar aqui a foto pra vocês, e eu também gosto do original, que é o da tampinha azul, só que eu não sei o que se sucedeu, que eu não tô achando mais o Mad Repair pra comprar nas farmácias, tá? Nas farmácias que eu tô indo, pelo menos, ele tá em falta, não é a primeira vez que eu compro esse, tá? Eu já testei ele o mês passado, só que o que eu tinha eu perdi, se perdeu em alguma bolsa, algum casaco, não sei onde anda, ele é bom, ele é mais deslizante que o Mad Repair, mas eu ainda acho o Mad Repair melhor. Agora, o que eu realmente queria era isso daqui de Vichy, e pra receber isso, eu tive que comprar Mineral 89, tá? A grande verdade é que eu nem curto tanto o Mineral 89, tá, gente? Acho que eu já fiz resenha dele aqui no canal, se tiver resenha, eu coloco aqui nos cards pra vocês. Ele é bom, mas ele não é extraordinário, outro produto que eu acho um pouco super faturado, pelo que ele entrega, tá? Não é ruim, mas eu não acho tudo isso, no lugar desse daqui de ser mais hidratante e até de ser mais, de acalmar e de ajudar a pele, eu prefiro mil vezes o Moisture Surge da Clinique, que ele é o meu hidratante SOS do inverno, também tem resenha dele aqui no canal, eu adoro o Moisture Surge. Esse daqui hidrata também, é bom também, mas eu acho ele um pouco super faturado, tá? Então por que eu comprei? Porque estava no desconto, e na compra de qualquer produto da Vichy, ou era de qualquer Mineral 89 da Vichy, você ganhava esse produto aqui, que é o Ideal Body, esse sim é o gel creme anti-idade, pescoço, colo e mãos, que tem resenha aqui no canal também, da Vichy, que é maravilhoso, e ele veio de brinde, né, full size, esse daqui é o de 100 gramas, pra todo mundo que comprasse Mineral 89, então eu queria esse, e não esse. Acontece que Dona Vichy descontinuou esse produto, então já faz um tempo que eu estou querendo achar pra comprar, e eu não acho em nenhum lugar, nem em farmácia, nem no site da Vichy, em nenhum lugar nenhum, e como eu já fiz resenha dele, alguém tinha me dito lá na resenha, olha, não estou achando em nenhum lugar, será que descontinuou? Mandei uma mensagem para a Dona Vichy lá no Instagram, e eles disseram que sim, esse produto aqui foi descontinuado, então ele não tem mais pra venda, eu nem sei se ele está perto da validade, viu minha gente, pode ser que ele esteja perto da validade, vamos lá, ó, valido até mês 3 de 2026, ainda tem dois anos para usar isso daqui, só que eu não sei porque raios não vende mais, então acho que a beleza na web está botando para fora os estoques, mandando de brinde para quem compra Mineral 89, eu preferia comprar esse, mas não tenho mais para comprar, e nesse dia para quem atingisse o valor X lá em compras estava vindo amostras dessas linhas novas de vela, tá, veio desse daqui, dessa linha Ultimate Repair, veio shampoo e condicionador, ah, shampoo e máscara, eu achei que era shampoo e condicionador, então veio máscara e shampoo Ultimate Repair, máscara com AHAE, ômega 9, aparentemente é uma máscara reparadora, tá, repara, fortalece e hidrata para todos os tipos de cabelo, 50 ml, e veio essa outra aqui que é Ultimate Luxe Oil, infusão de óleos e ômega 9 e máscara, gente, isso aqui é máscara de... eu achei que tinha vindo shampoo e condicionador e é shampoo e máscara, agora eu gostei mais ainda, então, shampoo de nutrição e máscara de nutrição, e esse aqui, shampoo AHAE, com ômega 9, o que é um shampoo de AHAE, minha gente, não sei, muita coisa, gente, ah, que delícia, tem tanta coisa para usar e para contar para vocês depois, inclusive, hoje eu comprei algumas outras coisas, gente, porque está no desconto, nessa época do desconto, eu acabo tirando para refazer os estoques das minhas coisas que acabaram, e eu tinha contado lá no meu último vídeo de bolsas, se você não assistiu ainda, vou deixar linkado aqui nos cards para vocês, eu mostrei todas as minhas bolsas, incluindo as favoritas e os arrependimentos, e eu tinha dito que eu queria uma bolsa da Zara que estava esgotada no site já fazia um tempo, porque se você pegasse ela no site, vinha com... você tinha a opção de bordar um monograma na alça, tá? Como ela estava esgotada no site há muito tempo e eu fui com a minha mãe na Zara e calhou da bolsa estar na loja, eu acabei pegando. Ela saiu preço cheio, tá? Mês de julho é julho e janeiro, sempre tem desconto na Zara o mês inteiro, e tem coisa que você não acha mais, né? Mas, eu acho válido dizer que essa daqui eu paguei preço cheio, queria ter pego no desconto, né? Porque eu já cheguei a pagar 75 reais em bolsa da Zara no desconto, que foi a clutch roxinha que eu mostrei para vocês lá no outro vídeo. Eu estava de olho nessa bolsa já faz uns dois meses, nesse tom caramelo, que é o mesmo tom dessa blusa que eu estou aqui neste momento. Gente, como eu adoro o inverno para poder usar a gola alta, eu adoro. E essa daqui é naquele modelo bucket bag, que é esse modelo que parece um saquinho, parece um baldezinho, que é o meu modelo favorito de bolsa. Aí ela vem assim, nessa alça menorzinha, e essa outra alça aqui que é de tecido, que também dá para regular aqui, poliuretano, tá minhas amigas? Enfim, é hipocrisia, mas bolsa da Zara, eu sei que eu estou comprando uma bolsa de poliuretano e eu pago preço de poliuretano, né? Eu não estou pagando preço de couro numa bolsa de PU. Aí ela vem com essa alça aqui que é de tecido, que é uma alça um pouco mais grossa, com regulagem, mas aqui dentro tem uma outra alça que é mais fina e um pouco maior, que é o tipo de alça que eu gosto, tá? Eu falei lá no outro vídeo que eu gosto de bolsa transversal, mas se eu não usar transversal, eu uso ela no ombro, mas eu gosto que ela fique na linha do quadril e não muito para cima, tá? E eu confesso que eu vou usar ela, eu confesso que eu vou usar nessa alça aqui mais fina que eu achei linda. E aqui dentro ela vem com um papelão e uma bolsinha dessas de colocar documento. Ai, gente, achei super digna essa bolsa aqui para colocar documento, como aqui dentro não tem divisória, ela é um negócio só, aí fica uma bolsinha para colocar documento, colocar cartão, colocar o que quiser. Não é um tamanho muito grande, talvez aí na câmera pareça um tamanho grande, mas ela é um tamanho entre o pequeno e o médio, tá? Vou sair e levar para tomar um cafezinho em algum lugar. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir e de assinar o canal. Um beijo e até a próxima. E até a próxima.